Que isso, hein? Quem disse que você não ganha presente de Natal? Quem foi que falou que você não ganha um presente de Ano Novo? São Paulo, Adana Xereca, de todas essas cadelas DJ Paulinho tá tocando viranha, risco tá ressaltando DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Do jeito que ela gosta, do jeito que ela gosta Senta, senta, com a pepequinha, arrasta, arrasta com o bucetão Senta, 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 senta com o bucetão Senta com o bucetão Senta com a pé pequinha, arrasta, arrasta com o bucetão Eu boto o pau pra cima, tu cê tá caixota Senta chota, cê tá chota, cê tá chota O Natal já tá chegando, eu vou matar a tua fome Senta no palnetone, quica no palnetone, princesa Senta no palnetone, quica no palnetone Se fizer gostoso de brinde, ganhar um fone Senta no palnetone, quica no palnetone O Natal tá chegando, ano novo também, porra O Natal tá chegando, ano novo também Vai com a buceta no cabeção, se quiser vai no pal também Vai com a buceta no cabeção, vai se quiser vai no pal também Vai, 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 vai Cara, oi, xaregui, oi, vai com a buceta no cabeção Vai se quiser vai no pal também Vai com a buceta no cabeção, vai se quiser vai no pal também Vai com a buceta no cabeção, vai se quiser vai no pal também DJ Paulinho de novo